Mararara Mararara Quem vai bater essa ai? Corner, Ranuco fez a cobrança Pegou mal Ta valendo, Robert Victor Vem a dieta caralho Vai meu filho Perdeu Perderam a bola Ranuco Arce o passarinho Brocador Vai meu filho Ta uma brigareada Olha ai ta valendo Ta uma brigareada Do rapaz ali Passarinho brancador Um tava empurrando o outro Um tava puxando o outro Vai Michael Jordan Olha o Michael Jordan ai O rei do basquete Sócrates Doutor Sócrates Victor Tão brigando um e outro Silvio Jogou no Robert Estefano Joga no Michael Jordan Olha o Michael Jordan ai O rei do basquete Michael Jordan Estefano Desviou É corner Para o Time do Red Bull Nova York Que nem Red Bull Daqui a pouco tem Gilson Para a alegria do Brasil O O Iguita ta gritando o tempo todo Tamo no fim do jogo Daqui a pouco Primeiro tempo Segundo tempo Ainda tem mais emoção Daqui a pouco tem Gilson Ricardo Gilson Ricardo Com o Rogério Senna O bicho vai pegar A turma Marcelo Rezende também Ih hoje a briga boa Os dois trabalharam juntos Na Globo muitos anos Marcelo Rezende trabalhou acho 15 anos E o Olha o Michael Jordan Olha o Michael Jordan Michael Jordan Perdeu a bola Foi bem marcado o Michael Jordan Lá vai Wendel Márcio